Fala estudantes, tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite pra você, boa tarde ou bom dia, pra você que tá me assistindo, e a gente vai falar hoje sobre polinômios. Show de bola? Então, a gente vai fazer assim de forma, eu vou vir lá do básico, com você lá do zero, das definições, e a gente vai aplicando os exemplos até a parte mais complicada. Show de bola? Até a parte mais complexa. Bom, antes de a gente entrar em polinômio, como sempre, eu tenho que te dar uma introdução do que a gente precisa ter pra trabalhar polinômios, e até chegar em polinômios, entender o que são polinômios, tá? A gente vai começar desmiuçando o conceito de monômio, primeiramente. E aí, você pode me perguntar, né, Renato, o que é um monômio? Cara, o monômio, na matemática, essa parte que a gente tá estudando, a gente tá estudando álgebra, beleza? Álgebra 1, pra ser mais específico. O que é álgebra 1, Renato? Tudo que envolva letra e número, tá? Tudo na matemática envolve letra e número, tá dentro de álgebra. Ou álgebra 1, ou álgebra 2. Alguns até separam em álgebra 3, tudo bem? Então, associando a sua cabeça a palavra álgebra a letras, na matemática. Tudo que tem número e letra, pra gente, vai ser álgebra, beleza? E aí, a gente vai começar... Isso aqui, basicamente, essa parte, basicamente, já é uma parte introdutória da nossa álgebra, da nossa matemática. O conceito de monômio, então, vai ser o quê? Monômio, pra gente... Eu quero que você associe o monômio, a palavra mono, inicial, a palavra mono, tem que vir na sua cabeça como um. Mono. Lembra? Mono, áudio, ok? Um. Um áudio. Eu quero que você lembre que o mono é um cara só. Tudo bem? Lembra do modo de som, estéreo, de dois lados, e o mono só sai de um lado, beleza? Microfone mono, caixa de som mono, então, é assim, mono é uma unidade, só tem uma coisa. Que coisa é essa, Renato? Pra nossa propriedade, o monômio vai ser aquilo que tem essa estrutura aqui, 5x elevado a 4. Renato, 5x elevado a 4, pra mim, é um monômio? Sim, eu vou te falar o porquê. Sempre que você estiver na sua estrutura, isso aqui, esse carinha daqui, entenda o seguinte, esse carinha daqui é o que a gente chama de, o número que acompanha a sua letra, o número sempre se chama coeficiente. Então, vamos colocar aqui, coeficiente. Tá joia? Coeficiente, então já anota aí, coeficiente é sempre o número que acompanha a sua letra, fechado? Renato, o nome da letra, qual é? A sua letra se chama parte literal, ou incógnita, ou variável, tá? Então, mais pra frente eu posso te explicar a diferença entre variável e incógnita, tá bom? Então, parte literal, pra gente, parte literal. Beleza. Beleza, fechou. Renato, então, pra que eu tenha o monômio, eu tenho que ter coeficiente e parte literal? Sim, você precisa ter simplesmente um coeficiente na sua estrutura e uma parte literal. E uma parte literal. Cuidado com o seguinte. Se eu te der, por exemplo, assim, ó. 2x³ y. 2x³ y. Renato, eu tenho duas letras. Isso vai deixar de ser um monômio? Não, porque você continua tendo uma parte literal. Por que, Renato? Porque elas estão juntas. xy não é um produto 2 vezes x vezes y? x vezes y? Você não sabe quanto vale x, nem sabe quanto vale y. Mas eles são números. E quando você os multiplica, eles vão dar um resultado só. Concorda comigo? Um produto. Fator vezes fator. Produto. Certo? Então, você tem aqui a composição de uma parte literal só. Que parte literal é essa? xy. É uma coisa só. Eu poderia colocar outra letra no lugar dela. Eu poderia colocar 2r, por exemplo. Não seria uma letra só? Não seria apenas uma parte literal? Então, pensa sempre assim. Se você tem letras juntas, multiplicando, elas são uma mesma. Elas compõem uma mesma parte literal. Não é uma letra. Cuidado, não coloquei uma letra. Coloquei uma parte literal. Tudo bem? Show de bola? Conseguiu a diferença? Entendeu a diferença? Então, 2x³, Renato, é um monômio? Sim, é um monômio. Por que? Eu tenho ainda. Eu continuo com um coeficiente. 2. E a minha parte literal, xy, pl. Fechado? Tudo bem? Se eu agora colocar para você assim, ó. A elevado a 5. A elevado a 5. Isso aqui é um monômio? Renato, eu não estou vendo o número. Eu só estou vendo a letra. Eu só estou vendo a parte literal. Tem como uma coisa, uma parte literal sozinha, por si só, conseguir ser um monômio para mim? Sim, também. Quando você não tem, já anota essa, quando você não tem nenhum coeficiente aparente, esse coeficiente é sempre 1. Ele vai ser sempre o elemento neutro da multiplicação e divisão. Ele vai ser sempre para a gente o 1. Fechado? Então, a gente diria 1 à 5. Tudo bem? Show? 1 vezes a 5. Então, meu coeficiente é 1. Mais uma vez. Olha, analisa a condição. Eu tenho um coeficiente e tenho quantas partes literais? Tenho quantas peles? Uma só. Um coeficiente e uma parte literal. Eu tenho um monômio. Fechado? Tudo bem? Último caso. 22. 22 é um monômio? Hum, Renato, não sei. Sim, 22 também é um monômio. Esse fica... Caraca, como assim? Não é possível? Sim, é possível. Só que acontece o seguinte. Esse aqui é um caso específico de monômio, tá? É o que a gente chama de... Vou escrever para você. Esse aqui é simplesmente um monômio. Sem parte literal. É um monômio sem PL. Simples assim, ok? Então, é um monômio sem parte literal. Não vai deixar de ser um monômio para a gente. Ok? Ele simplesmente não tem letra. Ele não tem a sua parte... A sua incógnita, a sua variável. Ele não tem a sua parte literal. Tudo bem? Show de bola? Para a gente é, sim, um monômio. Tudo bem? Nosso segundo cara vai ser agora um binômio. Renato, acho que já ficou intuitivo. Binômio vai ter dois. Sim, mas cuidado. Binômio. O binômio, para a gente, a nossa concepção vai ser a união. Eu quero que você entenda assim, para ficar fácil, para ficar fácil não, para ficar simples para a sua cabeça. Um monômio, uma incógnita, um coeficiente e uma parte literal. Parte literal podem ter várias letras. Ok? Poderia ter ABC. Seria uma parte literal. E aí? E um coeficiente. Um coeficiente, uma parte literal, um monômio. Pode ainda ter, sem parte literal, não deixa de ser monômio. Mas, de forma tradicional, parte literal e coeficiente. Monômio. Para eu ter um binômio, eu tenho que ter dois monômios. Simples assim. Então, a gente vai pegar 2x ao cubo y e eu vou juntar com outro monômio. 5x elevado a 4. Está aí. Esse é o nosso primeiro exemplo. E isso aqui, Renato, é um binômio? Sim. E aí, como é que a gente vai conseguir caracterizar? Olha, quantos coeficientes eu tenho agora? Dois coeficientes. Quantas partes literais, não é letras, quantas partes literais eu tenho juntas? Eu tenho duas. Primeira parte literal. Segunda parte literal. PL. PL. Então, a gente tem que ter dois coeficientes e duas partes literais. E isso configura para a gente sempre um binômio. Tudo bem? É assim que funciona. Tá? Então, outro exemplo, bem simples para a gente, eu posso pegar também a elevado à quinta menos 22. Ué, Renato, isso é um binômio? É, é assim. Olha aqui. Eu tenho quantos coeficientes? Ó, um a e 22. Dois coeficientes. E duas partes literais. Essa aqui. E aqui é uma parte literal inexistente. Mas não deixa de ser, lembra que é um monômio. Sem parte literal. Beleza? Mas, configura mesmo assim para a gente um binômio. Porque são duas coisas separadas. Entenda assim. São duas coisas separadas. Ok? E aí você sempre vai operá-las. Ou você vai somá-las ou você vai subtraí-las. Sacou? Para ser binômio, você tem que juntar um monômio com outro monômio. Simples assim. Fechado? Ok? E na nossa terceira sacada vai entrar o nosso trinômio. Por exemplo, x² menos 3x mais 1. Vamos devagarinho. Ó, quantos coeficientes eu tenho? 3. Ó, eu tenho 1x², eu tenho menos 3 e eu tenho mais 1. 3 coeficientes. É... Quantas partes literais? 1, 2 e essa aqui é inexistente. De qualquer forma para a gente. A condição mais importante é que você tenha 3 coeficientes. E se der, 3 partes literais. Tudo bem? Lembra que quando você não tem parte literal, você tem ainda assim um monômio. E isso conta para a gente como um monômio. Tudo bem? Show de bola? Lembra que você tem que ter obrigatoriamente esse cara aqui, ó. Coeficiente. 3 coeficientes para você ter um trinômio. Senão não rola. Ok? Pode acontecer de você ter 3 peles. Pode acontecer de você ter 2 peles. Tudo bem? Pode acontecer de você ter 1 pele. Mas para você ter um trinômio, obrigatoriamente, você tem que ter quantos coeficientes? 3. Fechou? Ok? Mais um exemplo. Olha aí, ó. A à quinta menos 3a ao cubo mais a ao quadrado. Vamos lá? Olha só. A elevado a 5. Qual é o coeficiente? 1. Mais uma vez. menos 3, segundo coeficiente. E em a ao quadrado, mais um coeficiente. 3 coeficientes. Matou. Parte literal, quantas eu tenho? 1, 2, 3. 3 partes literais. Fechou o trinômio perfeito. Sem buracos. Só que tem um detalhe. Tem gente que fica na dúvida do seguinte, Renato. Eu tenho a elevada a 5 e tenho a elevada a 3 e tenho a elevada a 2. Está faltando o a elevada a 4 e o a elevada a 1. Ok? E o que acontece? Eles existem, Renato? Sim, eles existem. Só que é o seguinte. Nesses casos, quando você tem coeficientes que não estão consecutivos, não estão na ordem, x quadrado, x e acabou. A gente diz que os coeficientes desses caras que não aparecem, por exemplo, o a elevado a 4 não está aparecendo. Então, a gente considera que o coeficiente dele vale 0. E aí, a gente diz que ele é, a gente pode colocar aqui do lado, x ao quadrado, porém, ele tem coeficiente 0. É mais 0x ao quadrado. Se você quiser somar qual outro que falta, x a 1, a gente colocaria mais 0x elevado a 1. Tudo bem? Eles existem, porém, se os coeficientes são 0, então dá 0 e 0 para a gente em equações, em soma, não altera em nada para a gente o nosso resultado. Fechou? Depois dessa primeira parte, vamos para a próxima parte. E aí, para a gente fechar a nossa classificação, o nosso último cara é o nosso ex-adril polinômio. Renato, monômio tinha 1, binômio tinha 2, trinômio tinha 3, polinômio vai ter quantos? Aí entra a sacada, eu quero que você anote, tá? A palavra poli, do nosso polinômio, ela deriva de muitos, beleza? Ela vem do latim, muitos. Muitos, muitos, e nome vem de nome, vem de letras, então você vai ter muitas letras. Fechou? Quando eu tenho muitas letras, eu já tenho um polinômio. Tudo bem? Fechou? Passou de 3, passou de trinômio, você já vai ter um polinômio. E aí, eu quero te dar mais uma sacada, de que vai funcionar assim, ó. Quantos coeficientes a gente tem aqui nesse nosso caso? 1, 2, 3, 2i, primeiro 5, menos 2 ao segundo, primeiro, segundo, terceiro, 2i. Renato, raiz de 5 vai ser coeficiente, ou vai ser parte literal, ou vai ser o quê? Lembra que eu te falei que quando você não tinha parte literal, você tinha ainda assim um monômio? Então, pra casos em que você tem polinômio, o cara que aparecer, o monômio que aparecer sem parte literal, a gente vai chamá-lo de outro nome, tá? A gente vai chamá-lo de isso aqui. Vamos chamá-lo de termo independente. Fechou? Tudo bem? Termo independente vai ser o cara que é um monômio, porém sem parte literal. Tranquilo? Você pode até estar se perguntando, né, daquela mesma forma. Renato, eu tenho x4, tenho x3, tenho x2, eu não tenho x elevado a 1. Ele existe? Sim, ele existe. Vou botar aqui. Mais x elevado a 1. Porém, o seu coeficiente vale 0. 0x. Pegando o exemplo agora pra gente trabalhar esse conceito de uma aplicação, pra gente entender polinômio como é que funciona, eu gosto de trabalhar esse cara aqui. Você pega... Vamos fazer uma caixa de cartolina. A gente pega uma cartolina de 10 por 20, tá? E aí... E aí o que acontece? É... A gente vai cortar quadrados nas pontas, nas extremidades. Vamos cortar quadrados que tem dimensão x. Então a gente vai cortar aqui, nas quatro pontas, beleza? Aqui. Aqui, aqui e aqui. Ó. Show. Então tá aí. Aqui. Pra gente desenhar a nossa caixa. Fica assim, ó. Esse aqui no meio vai ser o nosso fundo. Fundo a nossa caixa. É... E aí, configurando essa galera, né? Nosso desenho vai ficar mais ou menos assim. Bom. Nossa caixa amiga vai ficar mais ou menos assim, tá? E agora a gente vai colocar as dimensões. Lembra que antes ela tinha a largura 20? Então, ó. Só que aí agora, nossas dimensões vão ficar diferentes. Lembra que você pegou... Você cortou x de cada pedacinho. A gente vai tirar esse x, beleza? Bom, se eu vou tirar esse x e tudo era 20... Ora, então eu tirei quantos x na largura? Um x e outro x. Eu tirei 2x. Então, esse cara aqui, ó. Vai ficar pra gente 20 menos 2x. Jóia? Na minha altura, 10. Eu tirei x e x, tirei 2x. Então, a altura vai ficar 10 menos 2x. Fechou? Então, tá aí. É... Então, vamos botar aqui, ó. Nossa largura. 20 menos 2x. A nossa altura da caixa. E agora, cuidado, hein? Agora, isso aqui, que era a altura antes, não vai ser mais altura. Vai ser agora o comprimento dela. Ó, vai ser isso daqui, ó. Vai ser essa parte aqui. 10 menos 2x. Aqui, ó. Largura embaixo. Só que você vai deitar esse fundo pra fazer a caixa. E aí, o comprimento agora vai ficar aqui. O que era a altura vira o comprimento. E, por fim, essas abas eu cortei justamente pra levantá-las. Essa partezinha x que eu cortei. Essa partezinha x é a nossa altura da caixa. X. Fechado? Tudo bem? Então, tá aí. Como é que fica, então, se a gente pedir isso, o volume dessa caixa? Aí, a gente entra na sacada. O nosso volume, isso aqui a gente configura um paralelopípedo reto retângulo. O volume é sempre o produto da largura pelo comprimento e pela altura. A vezes B vezes C. Então, o nosso volume, nesse nosso caso, vai ficar em função das letras de x, né? Então, vai ser um V de x. A gente vai expressar assim, ó. É a base, né? A largura 20 menos 2x, que multiplica o comprimento 10 menos 2x, que multiplica, por fim, a nossa altura x. Joia? Então, você pode expandir isso aí, fazendo a distributiva, né? Vai ficar x vezes 20, 20x. x vezes menos 2x vai dar menos 2x ao quadrado. x vezes 10, aqui fecha. Porque a gente ainda tem que fazer essas duas entre si, né? x vezes 10 é 10x. e, por fim, o 2x vezes x é menos 2x ao quadrado. Aí, agora, você ainda faz essas duas a duas. Tá? Então, vai ficar 20x com 10x vai dar 200x ao quadrado, menos 40x ao cubo, mais menos 2x ao quadrado com 10x, vai dar menos 20. Acho que cabe aqui. Menos 20x ao cubo. E aqui vai entrar menos 2 com menos 2, mais 4x ao quadrado. Botando na ordem, vamos ficar com qual é o maior, vou botar na ordem, 4. Então, 4x a 4, menos 40x ao cubo, menos... Opa, aqui dá pra somar, né? Menos 40 com menos 20. 60x ao cubo. Entra agora x ao quadrado, 200. 200x ao quadrado. Por fim, mais o nosso 200x ao quadrado. Então, ficaria assim o esboço do nosso volume da nossa caixinha no formato de um polinômio, né? Você tem 1, 2, 3, 4 termos. Já passou de 3, já não é mais um trinômio. Agora é um polinômio. Show de bola? 4 incógnitas, 4 partes literais. Show de bola? Fechou? Já coloco mais uma anotação bônus aí pra você que quando a gente tem, quando a gente vai expressar qualquer coisa que a gente use essas funções assim, a gente use assim, dessa forma, com as letras, né? Sempre em função de uma letra específica, todo mundo depende de x, né? Um polinômio, onde todo mundo depende de x, a gente diz que isso aqui é uma função polinomial, tá? Então, anota aí. Isso aqui é uma função polinomial. Massa? Vamos pra próxima parte. Música